A CIDADE NO BRASIL 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 A jornada começa com uma decisão no primeiro passo, se o cara não começar, não tem nada. Não importa o sistema que você usa, o básico é o único. Toda hora que tem pé, você tem movimentação, mas o chão também tem movimentação. Se você tem um avião, você tem um óculos, você tem isso aqui e o outro. Equilíbrio e treinamento. Às vezes leve, às vezes difícil. Sempre internalize sua arte praticando respiração ou meditação, enquanto você faz a sua carença ou enquanto você fica parado. Carença, vocês já fizeram alguns treinos aqui, já entenderam o que é. Mas se você está só fazendo o voto, você não está entendendo, não está internalizando, você não vai conseguir colocar para funcionar. Parte de meditação que é vai virar e virar é a parte do treinamento. A gente vai chegar lá, porque está começando agora. Sabedoria é compreensão, e não o quanto você sabe, mas o quanto você compreende das coisas que estão ali. Compreender e saber, para ser ajudado, ajuda os outros no treinamento. Isso é uma coisa importante. Quem ensina, aprende. E às vezes você, não precisa ser professor, você está aqui, vê que o cara podia fazer alguma coisa melhor. Pô, professor, posso ajudar um caralhinho? Pô, eu acho que você está começando a compreender. Você está ajudando. Regras do cargo. Então, não se forma. A regra número um, não existem regras. Dois, engane. Enganho. Não é no sentido de trapacear, mas no sentido de fake. Porque o cara tem uma arma, você tem uma arma. Se você trabalhar como os japoneses chamam de ataque franco, ataque honesto, você nunca vai se preparar para a rua. Porque a rua é tudo menos isso. Então, você tem que preparar, enganar, não de brilhar, enganar com os olhos, enganar com a mão, enganar com o corpo. Hoje eu vou mostrar muita coisa no curso de farta de distância média, porque qualquer pessoa pode matar com farta. Basta vocês verem que tem muito mais gente morrendo com farta. Tem que morrer no fogo, tem que ser fácil de acessar. Não precisa fazer cairo ou esgrimo italiano para matar alguém. Precisa ter certeza de que matou. E precisa ter o cairo para poder lutar contra outro cara. Vamos lá. Todos esses esses tem que ser feitos para ambos os lados, utilizando a mão das mãos. É uma coisa que é obrigatória da nossa escola. Mantenha suas mãos e bastões se movendo na linha central. Linha central, que é possível tanto no cairo quanto no vídeo, suma essa linha. Você tocou, você nunca deixando a linha central na frente do cara. Daí os movimentos de triangulação todos que a gente utiliza. Estude o movimento dos oponentes, que é mais ou menos óbvio. Quando a gente luta quando os dois têm arma, ela ganha mais. Exceto se alguém é tanto surpresa. Gente, Daniel, por exemplo, a forceira está atada aqui do outro. Eu não assumi, não é? Foi o que a gente falou. Vamos lá. Na sequência, se proteja. Defenda, controle, neutralize e termine. Por que se proteger primeiro? Se você quiser se atacar e o cara quiser se atacar, os dois movimentos. Arte com arma, é isso que acontece. Os dois se atacando, ao mesmo tempo os dois morrem. Se o cara está atacando, você tem que se proteger ou contra-atacar. Você não pode ter um reflexo de atacar ao mesmo tempo. Então, primeira coisa, proteja. Depois, defenda. Se proteger pode ser simplesmente se movimentando, que é a defesa universal, como se estivesse naquela boxe. Defenda, controle. Você controla o clássico do cara, controla a arma, faz pressão, que é uma das dez funções da movida. Neutralize, impeça o cara de continuar e termine. Quando a gente fala finalizar, mas eu não digito, isso é o quê? Fazer o cara desistir. Finalizar no cara e passou o cara, pronto. Botou no cavetante e passou em outra dimensão. No momento que você começa a se preocupar com a sua vida, é a hora que você morre. Se você não está aí, meu Deus, o que vai acontecer comigo, não sei o quê, já era. O segredo é você se guiar para o seu treinamento. O seu treinamento, deixa comigo. Pratique as defesas. Assim que você aprender a defender, segure, isso é controle. Assim que você estiver controlado, bata. Aí você, a partir de bater, você pode desarmar, arremessar, quebrar, dar uma chave. Isso é neutralizado. Assim que estiver neutralizado, finalize apropriadamente. Seus pés devem se mover primeiro. Eu vou explicar isso com o cara, mas aos poucos. Enquanto ele estiver de pé, continue batendo. Jogue embaixo, bata alto, bata no meio, bata com força. Em uma frase ele explicou a visão geral do feito e que você nunca deve tocar. Foi o que o Coutinho chamou. Atenção, treino ali, certo? Engane. Pense alto quando quiser acertar embaixo. Treino para tratar o tronco como cabeça e a cabeça como tronco. Defesa é importante, mas não pode ser feita sem movimentação apropriada. Você deve controlar a ação. Conseguimos aprender de qualquer um, mesmo de estudantes e residentes. Mas principalmente. Hoje em dia, eu fico muito mais com qualquer faixa branca que tem coisas aleatórias do que o cara graduado. Muitos indivíduos como você e eu desenvolveram poderes incomuns nas artes, assim como nas ciências. Então, quer dizer, o fato de o que ele quer dizer com isso? Chegar em uma habilidade incomunha em artes sociais, o problema não é o incomuno. Porque todo mundo pode chegar no ponto do incomuno. É o treino. Existem aqueles que sabem, aqueles que jamais saberão. Isso depende de vocês. O caminho é esse. Se você treinar as pessoas de forma correta, elas não saberão a diferença de exercícios de uma situação real. Se você treinar errado, acabou. Em qualquer caso, se você fizer o treino certo, a situação real será mais fácil de enfrentar. Isso vale mais para o combate do que a luta de atleta, que é o caso dos 15 segundos. Os 15 segundos, que é o treino de combate, é muito mais difícil do que uma situação real equivalente. Nós devemos eliminar a ameaça que o nosso inimigo representa, porque lutar devora demais. Lutar no caso do inglês é fight, é trocar, que o pessoal fala. Beleza. Dúvida até aí? Vamos lá, dá para fazer mais um pouco, né? Na fase inicial, o estudante deve entender os elementos do caso. Movimentação com as pernas, mecânica corporal, sinaloa e espiritualidade. O estudante deve aprender as questões, as que funcionam e as que não funcionam. Então, o propósito para isso. O estudante deve aprender as qualidades, mas a importância é o equilíbrio, sensibilidade, por isso a ponto de distância. Percepção, engane, velocidade, poder, posicionamento e time. O time está lá fora certo. O estudante deve aprender as membros, as mãos, os pés e a cabeça. São todas armas que podem ser utilizadas da mesma maneira que o bastão no aparte. Aulas regulares vão produzir os resultados desejados em menos de um ano. Isso é o que eu tenho que falar. Uma pessoa que pratica com aço faz isso pelo resto da sua vida. Como o aço, o espírito dessas aças e ciências será passado para outros, para que todos nós possamos experimentar o alto grau de percepção. O aço é a ferramenta básica da vida. Vem da Terra, vai retornar para a Terra com a vida e ilumina o caminho para que todos possam crescer e se desenvolver. Se vocês falarem ao longo da tradição de Brasil, um dos aspectos é o aço, levando ao olho que tudo vê. Ali tem as três muras, tem sáticos, está tudo ali, nesse louco. A prática de todos também aumenta. Uma habilidade de proteção, não uma capacidade de lutar. Use a oração. Eu pratico, isso é uma oração, eu pratico para me fortalecer através da minha prática, eu me provo físico forte, me dedicando ao crescimento físico, mental e espiritual. Essa é uma frase que já foi, que ele fazia todo dia e que iniciou o programa em 77. Continue enquanto, enquanto eu vivo, eu cresço. Deus serviu os outros para que possamos crescer e viver juntos. Essa é a meta da vida. Vou passar para vocês por escrito, tudo isso que vocês quiserem, são as minhas anotações aqui. Através dessas coisas, nos tornaremos melhores pessoas e alcançaremos nossas metas nos donos outros. Assim como alcançaremos o mais alto nenhum da vida, paz e gentileza, como eu sou uma pessoa muito gentil, não sabe? Para que todos possamos viver a mesma vida. Aí eu parto os quatro níveis de crescimento humano, vou começar a falar na outra aula ou para a galera, para os apoiadores do canal aí. Vou falar agora, mas não vou contar isso em vídeo não. Quem quiser ver, quem quiser dar moral, dá R$2, R$5 por mês para eu poder comprar aqueles microfones bacanas para poder melhorar o som, que a gente quer melhorar esse canal, tá? E o link está aqui embaixo. Obrigado, pessoal. Deixa eu continuar aqui. Pessoal, os quatro níveis de crescimento não importaram? Não. Pode.